Transcrição e Legendas Pedro R. Uma personalidade do mundo político no estado do Amazonas, o deputado federal Pablo Oliva. Bem aqui, vocês já estão vendo ele, já estão vendo ele aí, ele veio conversar com a gente. É o seguinte, ele tem uma carreira brilhante que teve como base a Polícia Federal, mas o que é importante em termos de política em relação ao deputado Pablo Oliva é que ninguém teve mais votos do que ele na cidade de Manaus. Ele é o campeoníssimo de votos na cidade de Manaus. Esse é um detalhe. O segundo detalhe é que ele é tido como um dos, segundo aqueles observadores lá de Brasília, eu estou falando que eu li, tá? Porque eu não estou em Brasília lá seguindo o dia a dia dele, mas o que é relatado para a gente é que ele é um dos mais ativos, ele é um dos mais envolvidos nas questões concernentes ao estado do Amazonas. E a gente está aqui com ele hoje para justamente dar uma conferida no que é dito pela crítica especializada. A gente vai bater um papo com o deputado, eu não vou entrevistá-lo, a gente vai conversar aqui sobre a sua vida política em Brasília. Porque, afinal de contas, é o seguinte, tudo o que o deputado faz, tudo o que ele consegue, tudo o que ele luta tem a ver com a gente e nos afeta diretamente. Quem não concorda com isso, entendeu, precisa entender um pouquinho só mais de política. É muito importante a vinda dele aqui na Hora do Agarro. Deputado, seja mais uma vez bem-vindo, muito bom recebê-lo. Obrigado, Humberto, é sempre bom estar aqui também, sua audiência é qualificada, os seus telespectadores são únicos. E a gente está nesse canal aqui, nesse portal da Holanda, que com certeza atinge todos os lugares que a internet hoje não tem mais limites. E a gente chegou aqui em milhões de visitações, né, na Holanda, então nós estamos bem, eu estou bem acompanhado da prensa de vocês. Deputado, vamos logo começar por Brasília. Brasília hoje é um local, parece assim, aquela raboca de um vulcão. Está ali, fumejante, está ali, está tudo fervendo. Até agora, o senhor assumiu agora em janeiro como deputado federal, até agora, o senhor teve mais grandes vitórias, grandes conquistas do que decepções, ou a coisa não é mesmo fácil e o senhor ainda não tem uma ideia formada sobre aquele mundo que o senhor ainda está, eu imagino, tateando e aprendendo lá em Brasília. É o que eu posso contar, isso que eu disse, muita gente me pergunta se a vida política era realmente diferente do que eu trabalhava, é um trabalho completamente distinto. e o que é mais importante é que nós estamos num momento de transição e a população, os amazonenses, todo mundo procura e quer que as mudanças aconteçam. A gente está trabalhando por isso, todos sabem, não é novidade de ninguém, que eu sou um grande apoiador do governo Bolsonaro e faço o máximo para que as demandas do governo federal contemplam o estado do Amazonas naquilo que for melhor para o nosso povo. Agora é difícil, nós passamos 20 anos de governo anterior, diferente desse que está atual e as mudanças, elas ocorrem de uma maneira gradativa. O que a gente tem hoje é um grande compromisso do governo de investir no estado, esse investimento está vindo e compromisso para manter o que já tem de bom no nosso estado do Amazonas, como é o caso da Zona Franca de Manaus, como é o caso da continuação das obras da BR-319 e outros compromissos que o nosso presidente da república fez durante a campanha e que ele vem honrando com o passar do tempo. Cada dia mais ele constrói, ele coloca mais um tijolinho nessa construção. O senhor, eu sei, tem um relacionamento, uma interação pessoal com o presidente da república. O que é que nós temos agora? A gente está aqui no dia depois de toda aquela confusão que aconteceu em relação às queimadas na Amazônia, algumas declarações do presidente não foram bem recebidas. Quer dizer, o presidente está claramente sob ataque diário, inclusive de um canal de televisão que não esconde isso. Então, me diga uma coisa, qual é o sentimento pessoal do presidente sobre todos esses acontecimentos? Por exemplo, até o presidente da França deu lá o seu pitaco, quer dizer, sobre as queimadas na Amazônia. Como é que está o presidente em termos do estado de espírito dele, realmente assim, do lado bem pessoal, bem particular, já que o senhor tem acesso a essa parte devido ao seu relacionamento com ele? Olha, em conversas com o presidente da república, com gente da estrutura do governo, da linha de comando do governo, a gente percebe várias coisas a respeito da Amazônia, do estado do Amazonas em especial. A primeira delas é que, por ter muitos militares no governo, e por esse governo ser formado, por pessoas que conhecem o interior do Brasil, nós temos com certeza uma valorização como nunca houve do nosso país, das áreas interioranas, em isso eu coloco o estado do Amazonas, nessa régua aí que está sendo valorizada. Por que eu digo isso? Porque essas pessoas entendem a importância de se preservar a Amazônia e de se desenvolver. É muita maldade o governo do exterior, lá na França, da Alemanha, falar de preservação da Amazônia, quando a gente sabe que no interior do nosso estado tem gente passando fome, tem gente dentro da maior bacia biográfica do mundo, sem água potável. Nós temos 50, quase 50% da população minguando em dificuldades no nosso estado do Amazonas. Então, se fala muito em preservação do lado de lá, e essas pessoas que dão opinião, que dão pitaco, elas não conhecem a realidade. Tem gente que não sabe onde é que o Amazonas fica no mapa. E fica dando muita opinião do lado de fora. O nosso presidente, como você falou, sofre ataques todos os dias numa mídia tradicional, que graças a Deus hoje a gente está falando aqui para a internet, então a internet é sem fronteiras e sem custo. E todos nós que podemos acompanhar recebemos a informação verdadeira, porque é uma distorção muito grande. Eu li em alguns meios de comunicação, assisti algumas entrevistas falando que, por exemplo, o discurso do presidente da ONU foi ruim. O discurso bom foi o da Dilma, que ela falou em Sacavento. O discurso bom foi o do Sarney, que ele falou em inglês, ninguém entendeu nada. O discurso bom foi o do presidente Lula, onde ele inventou uma série de números irreais. Quer dizer, quando você quer dar uma informação ruim, não interessa como é que essa informação chega. Você vai pintar ela de ruim. E é isso que vem acontecendo. Graças a Deus, nossa população já é esclarecida hoje. Ela já entende que existe uma guerra de mídia tentando atrapalhar o governo, independente do que ele faça. E o que eu quero é que o nosso país se desenvolva. Eu fico muito triste quando eu estou na Câmara dos Deputados, e eu vejo uma série de parlamentares, alguns, inclusive, que têm aqui ligação ao Estado do Amazonas, que eles fazem a política do quanto pior melhor. Não interessa se o nosso país vai ficar ruim, se o Estado vai minguar na pobreza, o que importa é que não dê certo. Porque se não dê certo, eu vou provar a minha teoria de que esse governo não é bom. E eu não penso assim. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, tenho vários sobrinhos, eu quero que o futuro das pessoas seja melhor. O futuro de cada um dos cidadãos de Manaus, e do Estado do Amazonas, seja melhor. Deputado, já que o senhor falou que o que o senhor quer é que tudo dê certo. E isso, eu tenho certeza que os seus milhares de eleitores aqui no Estado também querem a mesma coisa. Eu quero isso também, que o Brasil dê certo. Agora, diga uma coisa aqui para mim. O senhor acha que até final de dezembro, o que o governo vai conseguir fazer, até porque depende das decisões das casas lá, das duas casas, o que o senhor acha que o povo brasileiro pode esperar como consequência desse trabalho de vocês na bancada, e outros deputados, em termos, por exemplo, da previdência, da aprovação das leis da previdência, as novas, no formato de leis da previdência, e também da reforma tributária. O senhor acha que até dezembro, a gente vai receber alguma boa notícia, principalmente por causa dos interesses que o governo está empurrando em direção ao Senado e à Câmara Federal? Humberto, eu acredito que sim. Eu quero passar essa boa notícia para os brasileiros. Eu acho que a gente espera que o país passe por essas novas reformas. E a gente sempre pergunta, muita gente me questiona, reformar por quê? Para que trazer reforma? É necessário mudar a previdência? É necessário mudar a adaptação? Não, faz ainda, porque muitas pessoas, elas só conseguem conceber o benefício. Elas olham e pensam assim, poxa, mas eu vou aposentar mais tarde, ou então a aposentadoria vai baixar o valor. Muitas falsas verdades vão ser propagadas por aí. O que você tem que ter em mente é o seguinte, a previdência, no estado em que ela estava, ela ia levar o Brasil à insolvência. O estado brasileiro não ia conseguir pagar uma das suas contas. Ele ia chegar num ponto que ele ia quebrar. E a reforma da previdência é para que o estado tenha saúde financeira hoje, e que os nossos filhos e netos possam se aposentar no futuro. Ou então, o processo de aposentadoria, a ideia de receber depois de ficar inativo, ela ia acabar. Ela ia deixar de existir. Porque o governo não ia conseguir pagar mais as aposentadorias. Então, reformar a previdência, primeiro para isso, para que o modelo possa permanecer e permanecer saudável. Reformar a tributação, algumas pessoas questionam para mim, puxa, mas vai ser prejudicial, nós temos a zona franca, nós temos isso, aquilo, aquilo, outro. Eu digo, o que nós temos no Brasil hoje, para início de conversa, é um manicômio fiscal. Você vai na padaria, compra um pão, e naquele pãozinho, quase metade dele é tributo, e você não sabe nem o que está pagando. Você não sabe quanto é de CMS, você não sabe quanto é que é de IPI. Uma série de produtos que você compra no dia a dia hoje, tem um monte de tributos embutidos nele. É uma loucura, o sistema tributário brasileiro, ninguém entende. e essa loucura, ela gera uma dívida que é paga por você, consumidor. Por você, pessoa do bem, que está indo todo dia trabalhar e gasta mais com impostos do que você imagina. A carga tributária do Brasil, ela é absurda. Então, reformar a tributação no Brasil é, primeiro, simplificar o sistema, para que ele seja compreensível, entregar para a população uma maneira de tributar que também seja menos onerosa. Hoje, a gente tem uma carga muito pesada nos ombros das pessoas. E esse é o próximo desafio, é o que vai ajudar a economia a se alavancar. A reforma da Previdência, ela está praticamente aprovada. Nós estamos aguardando só a decisão final dos senadores, que deve acontecer nesse mês de outubro. O senhor acha que em outubro isso é resolvido? Essa fatura é finalizada, acredito que sim. E aí, daí a gente passa para novas reformas. E outras ações, Zumbeta, elas já aconteceram. Nós temos uma redução sensível na criminalidade, nós temos uma redução sensível na corrupção do país. Porque nós, brasileiros, em 2018, a gente já entregou numa mão um governo decente. Conseguimos eleger vários novos representantes, inclusive o presidente da República. Só que ele encontrou um Estado saqueado, série de notícias de corrupção, um país totalmente assaltado por ladrões que estavam aí antes desse governo chegar. E aí as operações, a Polícia Federal contra a corrupção continuam, né? Semana passada, nós tivemos aí uma grande operação. Que continua a gente no passado, o tapete continua sendo levantado e sujeira e continua sendo encontrado debaixo. E nesse governo, nós estamos há quase dez meses de governo, você não escuta uma denúncia de corrupção, zero. Eu acho que só por isso o brasileiro já deve se orgulhar. Dizer assim, estou com um governo novo que não tem mancha nenhuma na sua história. Porque eu acho que você que nos assiste está cansado disso. E a gente aqui, que vai agora em 2020 passar para um novo processo eleitoral, tudo que a gente espera é que a renovação também ative os municípios do nosso país. Vamos falar um pouco do nosso frango, tá? Tuas ordens. O superintendente do nosso frango esteve aqui na semana passada e eu questionei ele sobre a questão de uma polêmica que o ministro Paulo Guedes foi substituído como o nome maior em termos do Conselho de Administração da Suframa durante a reunião, ele foi substituído. Aí de repente começaram a publicar um monte de coisa inimigo da Zona Franca e inimigo da Zona Franca e tal. Me diga uma coisa, francamente, qual é a sua opinião sobre o ministro Paulo Guedes? Porque ficam escrevendo tanta coisa, falando tanta coisa que o povo em casa fica, mas o que é isso? Esse cara é ou não é inimigo da Zona Franca? O ministro da economia do Brasil não é a favor do desenvolvimento no Estado do Amazonas? Criam esse tipo de questionamento acerca do ministro Paulo Guedes. Qual é a sua opinião sobre o ministro Paulo Guedes em relação ao projeto Zona Franca de Manaus, que acabou de ter, depois de muito tempo, uma reunião do Conselho de Administração? Primeiro, antes de chegar a esse degrau, quero deixar a nossa população tranquila, que o presidente da república é comprometido com a Zona Franca de Manaus. Ele veio em campanha aqui, veio depois de eleito e em vários pronunciamentos ele deixa muito claro que ele entende a importância da Zona Franca de Manaus. O projeto ZFM, Zona Franca de Manaus, ele vai além da empregabilidade que é muito importante, ele vai além da distribuição de renda, que é uma das forças principais de geração de riqueza do nosso estado do Amazonas e da cidade de Manaus em especial e de toda a região norte, ele vai além disso para ser um método de manutenção da nossa floresta em pé, um programa de sustentabilidade que hoje tanto se fala em preservar a Amazônia, quem é a favor de preservar a Amazônia tem que ser a favor da Zona Franca de Manaus. Nós levamos esse discurso para o ministro Paulo Guedes. Você quer que não tenha queimar as Amazônia? Você quer que a Amazônia seja preservada? Então, o nosso caboclo do Amazonas, o nosso cidadão, a nossa cidadã que aqui vive tem que ter oportunidades de emprego. Essas oportunidades elas partem na Zona Franca direta ou indiretamente. Às vezes você não é um dos funcionários, um dos empregados, uma das pessoas que trabalha no Polo do Céu de Manaus. Mas tenha certeza que a riqueza que o Polo do Céu gera ela reflete no seu trabalho, lá onde você está. Muitas dessas empresas elas contratam outras e indiretamente a Zona Franca de Manaus ela emprega tanto direto quanto diretamente 500 mil pessoas. Que tipo de projeto de governo pode gerar esse tipo de empregabilidade? Eu não conheço. Então, se o ministro for contra a Zona Franca de Manaus, nós vamos abrir os olhos dele de que a Zona Franca é importante em todos os sentidos. Empregabilidade, geração de renda, preservação da floresta e principalmente redução de desigualdades. porque se a gente só ficar naquela visão mercadológica de que o Brasil tem que seguir regra de mercado internacional, que é o que às vezes o ministro diz, que o Brasil tem que estar competitivamente de maneira global, a gente vai criar um oásis de desenvolvimento em São Paulo e o resto do país vai morrer de anunição. Isso ninguém quer. Deputado, ainda na esteira desse assunto do projeto Zona Franca de Manaus, eu digo uma coisa, todo mundo sabe, é público notório, é indiscutível que a união da bancada do Estado do Amazonas lá em Brasília é fundamental para a sustentação desse projeto. Todas as bancadas ao longo dos anos, nesses últimos 52 anos, todas essas bancadas e eu tive a oportunidade de acompanhar durante os últimos 35 anos essa história de bancada, de união e tudo mais. Eu digo uma coisa, essa nova bancada que é uma bancada que foi reformulada, a maior parte reformulada pelo povo do Estado do Amazonas, essa bancada hoje é uma bancada unida. O senhor diria que na hora de sentar em volta à mesa para discutir os interesses do Amazonas, essa bancada está coesa, unida, ali com o mesmo norte? Somos pessoas diferentes. Dentro da bancada, a gente que veio de tudo quer lugar, muitos políticos tradicionais, apesar de ser uma bancada renovada, mas eu quero deixar os nossos telespectadores que estão assistindo hoje tranquilos para dizer que a bancada hoje talvez seja mais unida que já houve. Não só porque ela é uma bancada nova, não só porque nós temos parlamentares chegar lá agora, mas porque todo mundo entendeu que independente da origem do partido político, o nosso Estado do Amazonas está acima desses conceitos pessoais. Isso é ponto pacífico dentro da bancada. Nós tínhamos uma reunião com o ministro Paulo Guedes, toda a nossa bancada reunida e a nossa bancada junta todos os parlamentares únicos pediram, defenda a nossa Zona Franca de Manaus. Nós não queremos nada, nós não queremos um favor, nós não queremos um recurso além de você ajudar o que a sua pasta da economia diz que é a Zona Franca de Manaus. Então, ajude a preservação dela, trabalhe para que não venha atos atentatórios do governo para atacar a Zona Franca de Manaus. Quer dizer, a bancada entendeu que os assuntos do Amazonas são mais importantes que os interesses particulares. E hoje, eu vejo todo mundo no mesmo discurso, no mesmo caminho, no mesmo norte. Eu estava passeando, navegando pela internet, aí tropecei nessa notícia aqui. Eu gostaria de ter o seu posicionamento. Olha só o que eu li, deputado. Estamos às horas. Olha só o que eu li. Está aqui. Deixa eu ler direitinho. Aqui, que eu quero ler a parte que envolve o senhor. É praticamente certa a confirmação do nome do deputado federal delegado Pablo, já no primeiro semestre de 2020, acelerando fortemente a sua corrida em direção à prefeitura de Manaus. porque já existem outros pré-candidatos também fortíssimos. Só que, por causa da sua evidência, ele realmente se destaca como um grande candidato à prefeitura de Manaus. Principalmente pelo número de votos campeoníssimo na eleição na cidade de Manaus. E ele cita aqui um detalhe muito interessante que eu concordo, eu concordo. Isso aqui, isso aqui, até porque, não, até porque se trata de um item pessoal. Olha só, estão levando em consideração aqui até a sua evidente e alta simpatia que o senhor está aqui, que o senhor é um candidato muito simpático. Bem, é o seguinte, resumo da nossa, não, não é da ópera, é da ópera amazoniana, é da nossa da nossa reunião aqui, degustando um tamba aqui, diga pra gente, o senhor é candidato, está pensando, ou não é ainda a hora de falar sobre uma corrida em direção à prefeitura de Manaus? Aqui estão dizendo que são fortíssimos concorrentes. Eu fico feliz de ver essas matérias. Na verdade, eu fico feliz de ser lembrado, porque é muito importante, nós passamos por uma eleição agora recentemente, eu quero deixar o nosso público de Manaus tranquilo no sentido de que o PSL, o partido do presidente da república terá candidato próprio. Isso aí vai acontecer. Isso é ponto pacífico, vamos trabalhar esse nome, nós temos dentro do partido quadros muito bons. Quer dizer, pode não ser o seu nome, pode ter um outro nome aí. Não necessariamente, muitas pessoas me procuram, já pedem, e na verdade, eu vou, assim, externar a preocupação da população que é o povo. Você está falando daqui a 12 meses, 12 meses. Sim, sim, eu vou até fazer uma propaganda daqui a pouco no evento. A nossa população, ela é muito preocupada, porque na verdade ela diz assim, os candidatos que existem hoje aí colocados na mesa, em sua maioria geram desconfiança. As pessoas já não acreditam mais naquele político tradicional, naquele cidadão que vem carregando dentro da sua trajetória, ao invés de honras e de méritos, problemas, suspeitas, denúncia de corrupção, desvio de dinheiro. Como é que você hoje pode acreditar em um candidato a prefeito de Manaus quando muitos que estão aí já têm várias investigações nas costas, suspeito de corrupção, de desvio de recurso público, coisas que mancham a trajetória do político. Ninguém mais aceita isso. Porque essas pessoas sabem que por trás de todos os males que existem hoje, da saúde ruim, da educação deficiente, existe um único mal, chamado corrupção. Então, esse é o grande problema de boa parte da classe política hoje. Essas pessoas todas elas têm mácula de corrupção, elas têm chaga, elas têm essa doença na sua história e nenhum de nós mais que é isso aí. O nosso partido preso da república do PSL, do estado do Amazonas, vai lançar candidatos no nosso ano de Manaus, como em outros municípios do estado do Amazonas. Já tem data marcada para isso? A gente tem que seguir o calendário eleitoral. Quando você falou não é o homem de falar, é porque realmente não é justo você atropelar as coisas nesse momento e você deixar outras pessoas ter oportunidade. Fico muito feliz com a lembrança, tem muitas matérias falando sobre isso, algumas pessoas me contam pela rua e falam, delegado, venha, vamos lá, 2020, eu digo, calma pessoal, tudo no seu tempo. Vamos conversar sobre isso mais no futuro próximo, sem dúvida. E eu quero até convidar todos que nos assistem para na próxima sexta-feira, dia 4 de outubro, nós temos um simpósio só sobre direito eleitoral. Esse simpósio ele é gratuito, aberto, as pessoas que querem participar será no Estúdio 5 a partir das 9 da manhã, sexta-feira agora, dia 4, no Estúdio 5. Você que tem interesse na política, esse evento é aberto ao público, você que tem interesse na política, que acredita que a política pode fazer a mudança na vida das pessoas, compareça no simpósio, vá lá, faça sua inscrição, na entrada, nós estamos apenas coletando os dados para fazer a inscrição das pessoas que querem conhecer. é um simpósio que vão ter três palestras específicas, falar sobre o calendário eleitoral. Muitas pessoas não entendem que para ser candidato, para exercer a política, tem toda uma etapa, fases, descrição, do seu título eleitoral está regular, da propaganda eleitoral começar, de você poder começar a receber recursos, você poder falar no nome como candidato, existe a pré-candidatura, a candidatura e a convalidação da condição de candidato, quer dizer, tem toda uma situação que se você pensa em trabalhar política ou se você quer conhecer mais do assunto, você pode ir lá, sem falar que houveram várias reformas na legislação eleitoral, que nós vamos abordar também para falar sobre isso, as coligações terminaram, o fundo eleitoral agora recentemente foi modificado, o tempo de TV foi modificado, então, essas etapas da minha reforma eleitoral aconteceu, também vão ser debatidas lá, não precisa ser estudante de direito, jurista, o simpósio vai ser colocado para pessoas comuns e você é o nosso convidado, vai lá agora, sexta-feira, 4 de outubro, a partir das 9 da manhã, Estúdio 5. Deputado Federal, Pablo Oliva, muito obrigado pela sua entrevista, que bom que você veio aqui conversar com a gente, bacana esse papo, a honra é minha, muito bom mesmo, eu quero lhe dizer que depois que eu comuniquei que o senhor viria aqui e eu peguei aquela mão dura e soltei por ele, eu achei muito interessante as pessoas me pedindo para lhe perguntar se você ia ser candidato à prefeitura, e foi isso que me levou, eu digo, eu vou cutucar ele, nesse sentido, daí eu procurei as notícias, e realmente, o senhor tem razão, estão publicando aí em vários vídeos, quer uma mudança efetiva, que legal, e eu fico feliz de que a gente possa conversar sobre isso, vamos debater política. Foi muito legal, o que você quer, deputado, no final do ano, poder dizer aos seus eleitores de Manaus, eu consegui isso aqui, o que o senhor gostaria de dizer durante esse seu primeiro ano, eu já estou lá em final de dezembro, é tudo hipotético agora aqui, nós estamos em dezembro, viagem é o futuro. Na verdade, está quase chegando, está bem pertinho, é verdade. E eu quero, no final desse ano, olhar para todos os eleitores, 151 mil eleitores, 149, e mais os outros 4 milhões de habitantes no estado do Amazonas, e dizer para eles que vocês podem confiar no meu trabalho, que vocês podem participar dessa mudança política, eu tenho, nas minhas redes sociais, a plataforma que me liga diretamente com o público, pode colocar lá, arroba delegado Pablo, você vai entrar no Instagram, no Facebook, no Twitter, e lá você vai ajudar a minha pessoa a fazer o mandato também, porque sozinho eu não consigo chegar em lugar nenhum e ninguém é perfeito, e eu sei que você conhece a sua realidade do seu bairro, da sua cidade, e você pode mandar para mim essas informações, e eu conto contigo para que a gente faça o nosso estado melhor. Eu só quero que esse futuro seja bom para todos os amazonenses. Esse é o meu trabalho. Humberto, muito obrigado. Obrigado. A casa aqui, me caça, és tu caça. Aqui, a casa é sua. Muito obrigado. Tá bom? Até logo, pessoal. Estou junto com vocês. Obrigado, deputado. Esse é, minha gente. Por olho é só. Amanhã a gente volta, se Deus permitir, a partir das duas horas da tarde. Eu conto sempre com vocês. Sempre contarei. Um abraço.